Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom vim aqui pra nós experimentar as coisas da Wish hoje. Vamos ver se hoje os humilhados vão ser exaltados ou vai ser só choro e ranger de dente. Hoje nós vamos experimentar essas beias que dizem que esquenta a qualquer pé. Pode ser pé gelado, pé frio, pé grande, pé do sasquate, frieira, unha morta... Ai, mentira. Mas dizem que esquenta a qualquer coisa, Fubá. Ai, credo, unha morta. Vamos experimentar esse aqui também, que tá pequenininho, mas diz que é um saco de pôr roupa. Diz que abre esse daqui e estica inteirinho. Quero só ver, porque pelo tamanho praticamente cabe um boche do meu sutiã, né, querida? Que faz três dias, Fio, que eu tô usando, tá cheirando chulé de teta. Não, mentira. Ó, vamos testar esse aqui também, que é uma caneta de pintar rejunte. Será, Fubá do Céu? E nós vamos testar também o videogame de 10 mil jogos que veio da Wish. Diz que tá bombando na internet, é novidade do mundo dos games. Então, Fubá, antes de nós testar todas essas coisas, se inscreva no canal. Eu quero tanto que vocês se inscrevam, eu quero ficar feliz com vocês aqui. Eu sou feliz com o que estão inscritos. Quem tá assistindo de clandestino é um jaguara na minha vida. Eu já não sei o que eu faço mais com vocês. E quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entuxar mais vídeos no 6. Aperte o sininho pro YouTube avisar que tem mais vídeo novo. E vamos testar essas coisas agora, Fubá do Céu. Bom, primeiro de tudo, vamos pegar essa meia aqui, Fubá. Deixa eu ver qual que é o material dela. Como se eu entendesse de material, né? Mas diz que esquenta mesmo, Fubá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no pé e vou fazer no vídeo enquanto vai vendo se esquenta. Se começar a suar o vão do meu dedo, essa frieira começar a fringir assim, ó. Você pode ter certeza que daí tá funcionando. Deixa eu colocar aqui, gente. Eu não gosto dessas meias que você não sabe que lado que é o carcanhar. Outra coisa que eu tô cabreiro também é que uma meia é mais curta que a outra lá, ó. Olha a situação. Eu posso com isso, Brasil? Eu tô com o parecer a punk elevada da breca. Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. Punk. Bom, vamos colocar aqui. Deixa eu mostrar meu leve pezinho aqui pra vocês. Gente do céu. Tá amassando minha sambiquira aqui. Parece meia daquelas mulher que tá de dieta, né? Sabe aquelas pessoas que chegam ao outono, já colocam a meia no pé e repartam no meio do dedo da Havaiana? A mãe é dessas. Nossa, hoje eu dormi de mau jeito. Não tô aumentando eu erguer a perna pra cima. Se bem que eu tô com tanta dor no corpo, gente do céu. Que perigoso levantar a perna e Jesus puxar. Mas eu sei pro céu. Você puxava pelas pernas. Ai, credo. Quem puxa a perna é assombração, não é mesmo? Não é Jesus. Olha lá, gente do céu. Fiquei igualzinho o pé do cadeirudo lá da novela. Lembra? Da novela Indomada. Gente, vocês nem sabem quem é o cadeirudo. Você já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Bom, vamos deixar a meia no meu pé aqui pra ver se esquenta. Quero ver se ela vai pelar do jeito que tá escrito lá na internet. Ai, lá na internet. Não é tão na internet, né, gente? Eu tenho que saber que eu tô na internet. Bom, enquanto tá aquecendo o meu bicho de pé aqui embaixo. Vamos testar esse daqui, fupá. Que é... Como que fala? É cedo ou é cesto de lixo? É... Cesto de roupa suja. Tá certo que tem roupa que fica tão suja que praticamente é pinchar no lixo, né? Ó, mas aqui... Quer dizer, tá escrito em inglês, né, querida? Eu não vou traduzir agora pra vocês porque... Não paguei a mensalidade da Sissi Yei Yei. Gente, não parece um embornado de caçar passarinho? Deixa eu descoizar. Ah lá, ela vai armar. Estica que nem a língua da sua amiga fofoqueira. Ah lá, Jesus. Cês viram? Agora faz assim. Faz assim. Ai, mas desse tamanhinho só. Colocar uma toalha de rosto de sete cueca aqui já era. Sabe o que que ela parece? Aquele negócio de caçar abeia. Se veste um chuteãozinho assim. Ó, querida, já pode tirar mel. Finíssimo no negócio cor-de-rosa. Eu até que eu gostei, fubá. Eu achei bem simples de tudo. Mas eu precisava do maior. Tá pura gaiola de passarinho. Ó lá, ó. Ó, a baita da galinhona que caçou. Uma galinha que canta na beira do bar, né? Gente, precisava ser maior. Quer ver? Ó, vou levar lá o safe CV. Bom, ó a roupa suja que eu tô aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra lá e ver o quanto que dá, fubá. Se passar alguma cueca freada no meio dessa passação de as coisas aqui, cês desconsiderem. Geralmente eu coloco na caixa. Mas não vai caber tudo aqui, eu acho. Vai estourar o negócio que eu acabei de comprar. Nossa, mas cabe bastante sim, fubá. Gente, não é que o negócio rende? Se fosse um pouquinho maior, fubá do céu, era ótimo. Mas não há de ser nada lá, ó. Gente, gostei desse negócio sim. Tá certo que a telinha dele parece tela de galinheiro, mas... Ai, super prática. Agora pelo menos eu posso tirar essa caixa de papelão. Foi mais feia aqui. Tá parecendo depósitos de banheiro. Esse dia eu achei até o nome da Coca-Cola que deu. Ai, gostei do negócio sim. Podia ser maior? Podia. Mas nada que a gente não possa comprar dois, né? Porque daí, um fica pra roupa escura, a outra fica pra roupa branca. Já vou encomendar mais um pra dona Luís. Enquanto isso, a meia tá aqui, querido, ó. Esquentando meu pé. O próximo fubá que nós vamos testar é essa caneta aqui, que ela promete limpar tudo os rejuntes. Limpar não, ela vai pintar o rejunte. Vai continuar encardido. Se você passar a língua lá, vai pegar 17 tipos de meningite só na ponta da língua. Mas vai tá branco. Olha, tem uma bolinha dentro igual aquela tinta de pichar muro. Meu sonho quando eu era criança era pichar muro. Uma vez eu peguei aquele negócio de passar em bicheira de piseira. Já viram que é roxo? Pois escrevi meu nome no muro e me sentiu Leonardo da Vinci, querido. Daí a mãe viu e veio da Vinci chinelada nas minhas costas. Mentira, foi só 19. Uma foi no zóio. Porque amanhã a capalha. Ó, até bolinha, então a gente faz assim, ó. Agora, abre. Ai, que cheiro gostoso. Seu viciado, o negócio dele. Porque o cheiro é o negócio de rejuntes. Imagine, vai lá pro pinga-fogo junto com os viciados. Vai lá na minha ficha. Viciado em quê? Viciado em caneta de rejuntes. Bom, vamos lá no banheiro me testar. Ai, agora eu quero que vocês sejam sinceros, fubá. Qual que é o youtuber no mundo? Que deita no chão na frente de um vaso pra fazer vídeo pra vocês. É um cheiro que me lembra a rodoviária. Bom, vamos pegar o negócio, então, aqui, ó. Vamos chacoalhar. E vamos testar nesse rejunte aqui, fubá. Que ele tá meio amarelinho, pra nos encardir. Chacoalhar bem. Ai, até pulou a tampa. Quer dizer que o chacoalhar tá ótimo, né? Vai passar no rejunte. Vamos ver aqui, junto com vocês. Vamos começar aqui. Pera aí. Ai, não tá coisando? Ah, não. Começou. Só as crianças que gostam de tá rabiscando a parede, já tá aqui aí pra pintar rejunte. Deixa eu colocar esses mais perto pra vocês poder ver. Olha lá, ó. Essa parte aqui eu já pintei. Agora vamos pintar essa aqui pra vocês poder ver. Olha lá, ó. Que praticidade, fubá. Ó, começando aqui, só vai puxando, ó. Não, aqui é um buraco, isso que não pinta. Ai, meu Deus, caiu um monte de tinta aqui. Já começou a anarquia. Deixa eu dar uma limpada certa aqui, que essa casa é alugada, Jesus Cristo. Gente, ó, e a caneta que pinta, ela pinta. Só que eu não gostei do resultado. Eu achei que fica, assim, um acabamento meio estranho. Não fica bonito. Fica um branco, sei lá. Não gostei muito, não. E a ponta dela gastou bastante, tá vendo, ó? Saiu daqui pontudinha e olha como que tá. Da hora que você acarca, ela sorta a tinta. Daí você tem que ir puxando a tinta e tem que ir limpando dos lados. Porque senão ela transborda tudo no piso. Agora, se no piso já é difícil, imagina no azulejo, escorre tudo, fubá do céu. É uma tinta bem líquida que sai daqui. Parece que a impressão que eu tenho que já tá acabando. Quer dizer, se você for passar isso aqui na casa inteira, não vence. O certo é nós correr atrás de uma misturinha de limpar e rejunte mesmo. Porque esse daqui que pinta, pinta, fubá. Mas eu acho que não rende. E eu não gostei do resultado. Funciona, mas eu não gostei. Enquanto isso, ó, a minha meia também tá aqui. Tá esquentando no pé. Ó, é que ela esquenta, ela esquenta. Mas eu não achei que ela esquenta mais que o normal, não. Eu até tirei ela aqui, ó. Deixa eu ver. Não tá com cheiro de fandangos. Não tem chulé. É uma meia que esquenta, mas não esquenta mais que as outras. Eu achei que fosse uma meia que fazia o urso polar sambar. Mas não é grandes coisas também, não. Fosse pelo menos uma vivarina daquela que segura a circulação e faz sumir tudo a... Como que fala? A variz? Bom, vamos testar o que vocês estão esperando, né? Porque eu tenho certeza que vocês estão de bituca até agora no vídeo. Não é por causa de um par de e-mail, nem por causa de uma caneta de rabiscação. Esse videogame aqui é só isso daqui, ó. Daí a gente abre... É um pendrive que você pulga na televisão. Lá atrás da televisão, no buraco lá. E aqui tem 10 mil jogos. Tem jogo do Atari, jogo do Mega Drive, jogo do Super Nintendo, jogo do Playstation 1. E tem mais algum jogo de outro videogame que eu não lembro. Mas não fique tão feliz que não é Playstation 2 nem 3, querido. 5, então passou longe. Mas é pra lembrar do tempo dos 6, né, Fubá? Eu adorava jogar Sonic, eu adorava jogar Street Fighter, eu adorava jogar Donkey Kong, Top Gear. Tomara que funcione, Fubá, eu não posso ser iludido nessa vida. Daí ele veio aqui com dois controles sem fio, Fubá. Ó, igual o controle de videogame mesmo, ó. De apertar todas as coisas aqui. Eu fiquei indescritivo. Bom, vamos testar na televisão pra ver se funciona, Fubá. Torce por mim. Eu tô com medo. Eu vou morrer. Bom, vamos pegar o controle aqui então primeiro, Fubá. Eu tô achando esse controle muito levinho demais. As coisas levinho já viu, né? A sorte que tem pilha aqui em casa. É bom que já dá um pezinho a mais, né? Que eu não confio nas coisas leves. Agora, vamos pegar o videogame aqui. Ó, e abri. Gente, por Deus do céu. Como que pode? O videogame sem só esse negócio, só como que tá a modernidade. Mas tamo ficando pra trás. As coisas tá muito demais, gente. Daqui a mais uma geração, criança já nasce falando inglês. Tem que pegar um pendrivinho que veio aqui. Encaixar, porque é aqui que tá o... Tá o wireless. O wireless. Não sei como chama. Pra fazer pegar o controle, Fubá. Aqui também tem um chip que já tá com os 10 mil jogos aqui. Eu quero saber se os 10 mil jogos tá aqui, querida. Que só aqui no Junk. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Quer dizer, não tem mais nada aqui, né? É só plugar na televisão ali. Pera aí. Ai, meu Deus. Pluguei ali. Deixa eu ver. Cadê o controle da televisão? Meu Deus, essas horas. Deixa eu ligar a televisão. Espera aí, Fubá. Ai, eu tô nervoso. Agora tem que achar a configuração aqui. Ai, que noção. Pera aí. Tá procurando lá, Fubá. Gente, eu não tô conseguindo achar aqui. Mas não é possível. Eu encaixei certinho. Gente, será que eu encaixei no lugar errado? Espera aí. Ai, meu Deus. Agora nem aqui atrás eu tô conseguindo encaixar mais. Mas não tá... Gente, eu não tô entendendo. Tá, às vezes tem que ligar aqui o controle, né? Ai, Senhor. Deixa eu desligar a televisão e ligar de novo. Espera aí. Parece que nem a televisão tá querendo ligar agora. Ai, Senhor. Ligou. Espera aí. Não jogue com a dica de mim. Espera lá. Fé no Pai que agora o jogo vai. Vai aparecer ali, Fubá. Em nome de Jesus. Gente, mas eu tô procurando tudo que eu te canto aqui. Ai, meu Deus. Não acredito. Ah, eu acho que na minha televisão não funcionou. Não, Fubá. Espera. Eu li o manual aqui. Li não. Fustei na internet. Que nem uma cadela. Olha só o que aconteceu. Ele vem com um fiozinho aqui, Fubá. Que eu não tava entendendo esse fio. Mas olha pra que que serve. Essa parte aqui, a gente põe aqui no videogame. E essa parte aqui, a gente tem que pôr num carregador que não vem na boneca da caixa. Eu já achei que eu tinha sido engambelado, querido. Calma que não funcionou ainda. Mas peraí. É um carregador de qualquer celular que a gente pega. Nós vamos encaixar esse aqui na televisão e esse aqui na tomada. Ó, colocar os dois agora aqui, ó. Um vai nessa parte do T. E agora eu vou colocar na tomada. Imagina se você começa a dar um pipoco no fio aqui de casa. Começa a gritar. Turma, pensa que é o João? Deixa eu colocar aqui, Fubá. Vamos ligar agora. Agora tem que ir, Fubá. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso. Vocês estão também? Ai, vai aparecer alguma coisa. Ai, não acredito, Fubá. Olha lá. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Gente. Ai, deixa eu ligar o controle. Tô até com tremedeira. Peraí. Olha, o controle acendeu a luzinha, Fubá. Meu Deus do céu. Olha. The King of Fighter. Olha, tem como encontrar o jogo aqui por escrevendo também. Aqui é a lista de jogo, de todos os jogos. Gente, tem 10 mil jogos mesmo. Olha aqui, ó. Ai, achei o que escorre aqui, ó. Olha lá, meu Deus do céu. Tamanho do Ryu. Ai, meu Deus do céu. Ai, quer ver só? Ai, que emoção, Fubá. Nem tô acreditando. Olha. Já comecei apanhando, né? Ai, não sei jogar. Meu Deus, vou morrer. Ai, morri. Peraí. Ai, meu Deus. Olha o Horyug. A magia. Horyug. O Saksurugi. Ai, morri. Vai morrer feliz. Ai, a musiquinha. Olha lá, ó. Ai, o Mario mesmo, Fubá do céu. Olha lá, que bonitinho. Olha. Olha, Fubá do céu. Olha lá. Ai, eu não sei fazer pouco, senhor. Mano. Ih, olha. Ai, eu vou ganhar. Ganhei, Fubá do céu. Ai, agora ninguém faz nada mais nessa casa. Vai feder, vai juntar pelo, porque eu quero jogar videogame. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Vocês viram que funcionou o videogame. Foi um peleré como aí funcionou. E se vocês quiserem saber os preços, essas coisas, aqui embaixo tem o link. Arrasem aí. Aqui embaixo tá lotado de vídeo também, pra vocês dar uma olhada, se vocês quiser. Muito obrigado por assistir até aqui. Preciso terminar, porque eu preciso dar uma limpada na casa. Mentira, eu quero jogar videogame. Ai, gente do céu. Aqui do lado tem dois vídeos. E se assistam os dois, e sorria sempre, Fubá do céu. Não importa, tá cheio de perereco na vida. O importante é estar junto. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá.